E estava essa semana pensando, depois da confinência que aconteceu durante a festa da Padroeira, quando de repente, com aquela imposição da oposição, de cancelar a festa de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Angústias, que é o mesmo hino de Nossa Senhora das Dores, de Nossa Senhora das Angústias, que foi um tiro no pé, e o povo veio para a rua em sinal de desagravo, veio para a rua na festa da Padroeira, que eu nunca tinha assistido uma festa de Nossa Senhora das Angústias com tanta gente. E acho que hoje também, em desagravo, o povo veio para a praça, vestiu a camisa e veio dizer sim, para o nosso olhar de palmas, vestiu a camisa e eu quero nessa noite, a sua vida. Fique sabendo de tudo. Com José Lio Leite